O técnico Zé Ricardo não deve fazer movimentações mais bruscas dentro da escalação inicial do Vasco, que enfrentará o CRB na segunda rodada na competição nacional, mas o cruz mantino terá caras novas, tanto na defesa quanto no ataque. O destaque é o chileno Carlos Palacios, jogador que vem do Internacional. Últimas contratações do Vasco para a Série B, Gabriel Dias. Carlos Palacios. Eric. Zé Vitor. Lucas Oliveira o gigante da colina ainda segue procurando ao menos duas contratações para fechar o grupo para a disputa da Série B, ao menos por hora. Um zagueiro, posição deficitária após a saída de Luiz Cangá, é prioridade segundo a informação do portal Neus Colina. Vitor Mendes. Jovem revelação do Atlético MG, mas que está sem espaço em Belo Horizonte, era observado pelo Vasco, mas o Juventude, equipe que já teve o atleta por empréstimo no ano passado, passou na frente e é o favorito para levar o defensor mais uma vez. O técnico Zé Ricardo não deve fazer movimentações mais bruscas dentro da escalação inicial do Vasco, que enfrentará o CRB na segunda rodada na competição nacional. Mas o cruz mantino terá caras novas, tanto na defesa quanto no ataque. O destaque é o chileno Carlos Palacios, jogador que vem do Internacional. Últimas contratações do Vasco para a Série B, Gabriel Dias. Carlos Palacios. Eric. Zé Vitor. Lucas Oliveira o gigante da colina ainda segue procurando ao menos duas contratações para fechar o grupo para a disputa da Série B. Ao menos por hora, um zagueiro, posição deficitária após a saída de Luiz Cangá, é prioridade segundo a informação do portal Neus Colina. Vitor Mendes, jovem revelação do Atlético MG, mas que está sem espaço em Belo Horizonte, era observado pelo Vasco. Mas o Juventude, equipe que já teve o atleta por empréstimo no ano passado, passou na frente e é o favorito para levar o defensor mais uma vez. Música 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 Música